No intuito de fazer inovação, trazendo melhorias para a farmácia, para o nosso público, para o nosso cliente, para o nosso amigo, que é a grande razão de nós estarmos aqui hoje, é o nosso cliente. E nós estamos fazendo uma parceria com a rede de farmácia, que chama Rede de Farmácia Compre Bem, que é uma das redes de farmácia que mais cresce no Brasil. Quer deixar a sociedade ciente que essa rede de farmácia Compre Bem nos beneficia muito na compra do medicamento. Quando nós vamos comprar o medicamento, nós conseguimos um desconto muito maior por fazer parte dessa rede de farmácia Compre Bem, que é a rede CB Drogarias, que é uma rede que cresce muito a nível de Brasil. E nos dá a liberdade de fazermos as escolhas do melhor laboratório, que nos dá a liberdade de escolher o melhor distribuidor para trazer o medicamento, que é o resultado final da sociedade, que as pessoas precisam de uma saúde de qualidade. E a rede Compre Bem está completando agora sete anos de existência. E nesses sete anos de existência, novamente uma parceria, empresa Neidrogas, com a rede de farmácia Compre Bem, nós estamos sorteando, levando para a sociedade algo novo, que é um sorteio de sete caminhões de prêmios. Sete caminhões de prêmios já vêm de encontro com os sete anos de existência da rede Compre Bem. É muito simples participar. O cliente amigo, o cliente nosso da farmácia, ao comprar R$ 30,00 em qualquer linha de medicamento, ele está participando dessa premiação que se conclui no dia 31 de outubro e dia 10 de novembro tem o sorteio. O cliente chega na nossa empresa hoje, compra o medicamento, passa o seu CPF, a partir do momento que passou o seu CPF, nós o cadastramos junto ao grupo CB Drogarias e nós pedimos para que se leve um folheto, no folheto está escrito o site no qual vai cadastrar o CPF do cliente. O cliente chega em casa com muita tranquilidade, vai lá, cadastra o seu CPF, preenche uma lacuna e preenchendo ali já começa a participar. O cliente preencheu isso, em três dias a compra dele já vai aparecer no sistema. Já vai aparecer nisso e com isso no celular dele vai vir uma raspadinha. Ele faz a raspadinha e já começa a concorrer a prêmios. Inclusive já teve ganhadores na nossa cidade que participou e nós ficamos muito felizes com isso. Isso mostra que a campanha é uma campanha séria, de resultado extremamente positivo. Eu convido a sociedade a nos procurar, a passar o seu CPF na compra. A nossa nota é tudo cupom fiscal, é tudo com nota fiscal, evidenciando que tudo que nós compramos tem origem, que tudo que nós compramos é com nota fiscal, saída com nota fiscal. A pessoa passa o seu CPF e automaticamente vai fazer parte. Eu começo a falar que isso é uma forma de uma brincadeira, de um resultado extremamente bom. É uma brincadeira que a pessoa chega em casa, entra no site, preenche, faz uma raspadinha, começa a participar da premiação. Isso nos alegra muito que o que nós queremos na verdade é levar para o consumidor o que melhor nós podemos oferecer. É uma campanha muito positiva e com certeza um resultado muito positivo e a sociedade com isso vai participar e vai interagir com a gente. A nossa ideia sempre foi interagir com o cliente, que o cliente saia da nossa empresa, não apenas com pacotinho de remédio, mas saia com a saúde, que leve junto consigo o nosso carinho no atendimento, a nossa atenção na dispensação. E peço para a sociedade, quando for comprar medicamento, analise muita qualidade de atendimento, analise muita questão de preço. Hoje, por nós participarmos na rede de farmácia compra o bem, a nossa farmácia é a farmácia que tem condições de oferecer o preço mais acessível. Ao invés de a gente ouvir, às vezes a gente ouvir e falar, ah, tal farmácia é mais barato, não, não faça isso, venha, confira. Nós temos várias pessoas, inclusive nós temos hoje o meu atendimento, tem o atendimento da minha esposa, tem o Márcio, que é uma pessoa bem qualificada para atendimento, tem outros atendentes muito bons e nós temos quatro bioquímicos, que esses quatro bioquímicos nos qualificam para atender com muita qualidade. Isso é um fator muito positivo para nós, é uma conquista muito grande, é uma vitória para nós que trabalhamos aqui nessa empresa. E eu agradeço muito a minha filha pela disponibilidade e pela capacidade de buscar inovação e fazer o melhor, que é o que nós queremos, é o melhor para a sociedade, o melhor para o nosso cliente, o melhor para os nossos amigos clientes, que na verdade nós temos uma história aqui muito antiga. E eu estou hoje com 44 anos de balcão de farmácia, então eu sou farmacista e com isso aprendi muito e continuo aprendendo. E vou aprender, porque a gente tem muita fé, sabe, que quando buscamos conhecimento, conhecimento chega. E nós temos uma equipe muito profissional e muito qualificada para atender a nossa sociedade.